Bem-vindo a um vaso grande, uma dica especial, bem, para que serve a mosca? A mosca serve para várias coisas, tem seus benefícios e seus contos, porém, quando não desejamos elas, podemos tentar eliminar para que não aconteça uma tragédia. Uma garrafa pet, com uns três furos, água e vinagre de maçã. Bem, as mosquinhas pequenas, elas entram pelo furo, atraídas pelo vinagre de maçã, e aí elas não conseguem sair, o furo tem que ser, mais ou menos, nessa parte da garrafa. Não da mesma altura a todos, e nem no mesmo ângulo para a mosca entrar e sair pelo outro lado. Os três furos são suficientes. Aqui está as mosquinhas bem pequenininhas, as filhotes. Elas entram, não conseguem sair, ficam voando, voando, cansam de voar, e acabam caindo na água e morrem. Olha lá, ela não consegue sair, é bem difícil de ela conseguir sair. Não pode ser um buraco muito grande, nem muito pequenininho. Este é um bom método para um controle de moscas na sua casa, para proteger a sua casa e o seu jardim. As moscas quase que acabaram com todas as folhas desta árvore, embora aqui você não acredite. Mas agora, mais protegido, vamos florescer e frutificar. Escrevam-se e compartilhem esta dica. Garrafa pet, vinagre de maçã, um controle de moscas para o seu jardim e a sua casa. Até a próxima. Gostaram da dica? Se inscrevam-se e compartilhem este vídeo. Até a próxima.